Olá pessoal, eu sou o Pirata e no vídeo de hoje estamos aqui continuando com a nossa série do The Eyes, certo? E pessoal, eu estou aqui sobrevivendo com o Ultra Raptor, como vocês vão ver aqui eu ainda sou quase bebé, eu sou muito pequeno mesmo. E eu estou a ouvir outros Ultra Raptors aqui na região. Acabou de passar um avanceratops por mim aqui. Ele era adulto então eu não podia enfrentá-lo, não dá para enfrentá-lo. Está a ter um problema de lag por causa que eu estou a jogar no servidor, até posso ver aqui, olhem aqui. O meu ping está muito alto, estou a jogar no servidor que tem muito lag por causa que é muito, eu não sei ao certo de onde é o servidor, mas é muito longe daqui. Então vai dar sempre um bocado de lag. Eu estou a jogar neste servidor porque tem muita gente. Eu estou a ouvir, vocês estão a ouvir o Tarraptor? Tem o Tarraptor aqui perto. Onde é que ele está? Eu fico quase escondido. Ele está por aqui, certo? Tem o Tiranossauro, ou aquilo é um... Eu não sei se aquilo é Lossauro ou Tiranossauro. Só que eu quero encontrar um amigo do Tarraptor. Olhem aqui o olho do Tarraptor. Pessoal, olhem aqui o olho do Tarraptor. O Tarraptor. Que medo. Estou aqui. Estou aqui na frente, pessoal. Só que eu não sei qual a distância, a quanta distância eu ando. Aquilo é só uma pedra. Meu Deus, eu confundo os dinossauros com as pedras. Eu estou com fome. Preciso de comer. Estou com muita fome mesmo. Tem um monte de dinossauros a gritar aqui e eu não consigo encontrar nenhum. Olhem aqui, vocês estão a ouvir, né? Não sei se é o Tarraptor, mas eu ouvi aqui um somzinho. Ou então é Dilo. No caso, eu não conheço muito bem os sons. Olhem aqui! Que dinossauros é este? Ali não! Olhem seu teu amigo! Estou sem estamina. Não, não, não! Que susto! Bom meus queridos, agora eu virei um herbívoro. Eu sou um terceirado juvenil. Sozinho neste mundo perigoso. Eu gostaria de encontrar... Eu gostaria de encontrar... Eu gostaria de encontrar outros triceratops. Pois eu estou sozinho aqui. Eu vi um susto daquele seratops que matou. Um grande susto. Meu Deus do céu! Olha aqui este triceratops. Eu não conheço este mapa tão bem como eu conheço a Isla V3. Certo? A Isla V3 também não conheço muito bem. Mas este eu conheço ainda menos. Só para vocês verem. Então eu não sei onde é que há água. Eu só estou a andar. Em direção ao desconhecido e ver o que é que eu encontro. Até agora eu não tenho nada. Até agora eu estou só sozinho aqui. Nem que seja com outro herbívoro que eu faça amizade. Eu tenho até que cuidar com os carnívoros. Por causa que eu sou muito sensível aos carnívoros. Quando eu for adulto eu não preciso se preocupar com nada. Quando eu for adulto nenhum carnívoro vai chegar ao pé de mim e tentar atacar-me. Vou ver aqui a minha fome. 87% Eu vou me dirigir ali porque eu tenho a esperança que ali haja água. Não! Tiranossauro! Não! 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 Vou morrer para tirar o sal! Eu sempre... Parece que eu voltei a ser um dilo. Desta vez não tão verde. Vem. Ao menos tem aqui água. Espero só não morrer mais. É só o que eu quero. Não morrer. Boa. Está morrer duas vezes seguidas. É muito difícil sobreviver aqui pessoal. É muito difícil mesmo. Principalmente quando tu és um bebé. Principalmente quando tu és um dinossauro. Sem uma família. Olhem aqui. Eu quero muito crescer. Se eu crescer eu já vou ficar um dilo adulto. Ou seja, já... Poucas coisas vão se atrever a lutar contra mim. Tem de encontrar qualquer coisa para caçar e para comer. Eu não me devia ter... Eu não me devia ter assustado muito aquela água. Porque eventualmente... Algum herbívoro vai ir lá beber água. Certo? Então... Ali. Água na frente. Boa. Com sorte encontramos algum dinossauro lá. É um rio. Isso é bom. Como vocês veem o servidor está com um bocado de lag. É normal visto que o servidor não tem aqui em Portugal e a minha net também não ajuda. É normal. Para aproveitar, né? Posso estar muito enganado. Mas acho que isto foi onde eu morri. Eu morri aqui em cima, não foi? Porquê botou errado? Eu quero ver se há mais dilafonçados aqui na ilha. Não tenho certeza. Eu acho que foi aqui que eu morri, não foi? Que esse tiranossauro maldito me matou. Não, acho que só estou a alucinar. Vou continuar a minha jornada. Vou guardar um bocado de estamina. Porque eu já sei que se eu não guardar estamina vai dar bosta. Eu vou morrer. Ali passa o rio em baixo. Deve haver algum... Abiva por aqui. Eu estou a ouvir dinossauro aqui. Acho que eu não sei rápido. Qualquer ele vir aqui. Só não sei onde, mas está muito perto. Tento conseguir vê-lo. Tá por aqui Tá muito perto mesmo Só tem que conseguir avistá-lo É GG Eu faço a minima de onde eu estou Eu sei que ele está aqui perto Só fazer o buruso de novo Tá aqui Vamos Não pessoal, o servidor estava com muito lag mesmo Não deu, mas então é esse o vídeo pessoal Olhem aqui, olhem o lag Mas é esse o vídeo pessoal, espero que tenham gostado Se gostar de deixar o nosso like não esquece, é muito importante Digam o que é que vocês acharam Eu vou mudar de servidor, eu prometo Que para o próximo vídeo já não vou estar com 200 de ping aqui Mas então é isso pessoal, até à próxima Falou-vos e fui Até mais